Tantas vezes nós colocamos coisas, pessoas ou nós mesmos ali no centro da vida e a gente deixa Deus na periferia, né? De ladinho ali, a gente acaba não tendo tanto Ele ali no centro junto com a gente. E o tempo que deveria ser de Deus, onde que Ele foi parar? Você ficou tão ocupado, ocupada, preocupado, preocupada com os afazeres que a gente tem mesmo durante o nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Temos profissionais, pessoais e a gente acaba se esquecendo de dedicar um tempinho, pequenininho ou grande, né? Depende, um tempo de qualidade a sós ali com Deus. E a sua correria durante o dia a dia é compreensível. A gente sabe, né? Que a gente tem a família, tem as nossas coisas pessoais, os nossos estudos, a gente também tem o nosso trabalho. Então, tudo bem, às vezes está um dia mais corrido, tem dias que são mais calmos, tem dias que são mais corridos e tudo bem, a gente entende. Mas, às vezes a gente tem que parar para organizar as nossas responsabilidades durante o nosso dia a dia, né? As nossas prioridades. E não podemos inverter essas prioridades da nossa vida. Então, a gente tem que separar um tempinho para refletir e organizar, reorganizar nossas hierarquias de prioridades que a gente tem. A gente sabe que, às vezes, é um pouco complicado, mas é bom a gente colocar de forma organizada e planejar o nosso dia para que tudo aconteça no seu tempo certinho. E no centro de tudo, girando ali, né? No centro de tudo, a gente tem que colocar Deus. Porque todo o restante vem em volta dele e tudo flui de uma maneira muito mais fácil, muito tranquila. E assim, colocando Deus no centro da nossa vida, a gente pode celebrar melhor o mistério da Páscoa. Então, por isso, eu te convido agora para pegar a sua Bíblia e abrir em Lucas capítulo 10. A gente vai refletir. A quaresma, justamente, nos propôs dedicar um tempo a mais para a oração. Rezar é conversar com Deus. Rezar é colocar o coração disponível para deixar que Deus ensine missões importantes e fundamentais para a nossa vida e para a nossa caminhada neste mundo. Já estamos na quinta semana da quaresma e poderíamos nos perguntar quais foram os tempos que realmente eu reservei no meu dia para conversar com Deus. Se nós não reservamos um tempo especial para conversar com Deus, nós corremos o risco de não encontrar tempo ou não fazer de forma correta todas as tarefas que nós temos que desempenhar ao longo do dia. Quando olhamos a vida de Jesus, percebemos que após um dia intenso de missão, de anunciar o reino, ir ao encontro das pessoas, levar a partilha do pão aos pobres, curar os enfermos, anunciar a misericórdia do Pai, enquanto os apóstolos à noite estavam dormindo, Jesus se retirava para um lugar reservado para ali conversar com o Pai, crescer na intimidade com o Pai, revestir-se do amor do Pai para que no outro dia, com força e coragem, pudesse continuar a sua missão. Conosco cristãos tem que acontecer da mesma forma. Todos nós temos algo importante que Deus espera que realizemos neste mundo, mas nós só o realizaremos se estivermos revestidos da força do alto. E é a oração que possibilita com que nós possamos sentir que Deus está conosco. É a força dEle que nos move. É o Espírito Santo que conduz os nossos passos, ilumina as nossas palavras, dá sabedoria às nossas escolhas e também traz aí a bonita bênção e a cura aos nossos sentimentos. O Evangelho que acolhemos no versículo é aquela cena em que Jesus chega à casa de Marta, Maria e Lázaro. E ao chegar na casa, Marta apressadamente vai à cozinha para preparar algo. Maria se coloca aos pés de Jesus. E Jesus então vai trazer para o coração de Maria aquilo que realmente é importante, aquilo que tem que ser prioridade em nossa vida. No decorrer do Evangelho, Marta vai reclamar com Jesus, porque Maria estava ali aos seus pés quietinha, enquanto ela estava se matando na cozinha para preparar alguma coisa para que eles pudessem comer. Então Jesus vai dizer esta palavra, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com tantas coisas, mas Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? É estar na presença do Senhor. Porque se eu não me coloco primeiramente numa atitude de ouvir o que Deus quer ensinar ao meu coração, eu vou acabar fazendo as coisas de uma forma errada. Poderíamos até dizer, Marta naquela pressa de querer fazer, mas sem escutar o que Jesus está ensinando, a própria comida poderia até mesmo se queimar e se perder. Maria é o bonito exemplo daquele coração que entende, eu preciso ouvir a voz de Deus. Só assim saberei por onde conduzir a minha história, quais as atitudes que eu preciso assumir, renúncias que eu preciso abraçar, para que realmente possa dar testemunho de amor. É na intimidade com Deus, na proximidade com sua palavra, no tempo em que nos colocamos para que Ele possa colocar o seu amor em nós, é que vai fazer com que o nosso amor seja diferente, com que o nosso amor faça diferença. Reserve então ao longo dessa semana, não precisa ser um tempo longo, que sejam alguns minutos, mas que neste tempo você esteja inteiramente disponível para Deus, seu olhar, seu pensamento e seu coração. Para exemplo de Jesus, nos revestirmos da força do alto, para continuarmos vivendo a verdade do amor aqui na Terra. E você que está acompanhando agora o Benção da Manhã, talvez esteja se preparando para ir trabalhar, tomando seu cafezinho da manhã, sozinho ou em família. E sabe uma dica que eu vou te dar agora? Uma sugestão. Sabe aquele momento que você vai para o seu trabalho? Às vezes você vai a pé, transporte público, de carro, demora 15 minutos, 40 minutos? Aproveita esse tempo para conversar com Deus. Ali você tem que fazer todos os dias esse trajeto? Então aproveita, né? De repente aquilo vai se tornando um hábito, vai se tornando tão natural, você aproveitar esse tempinho ali que você vai para o trabalho, para ter essa conversa com Deus. Eu tenho uma amiga, que ela chama Thaisa, e ela mora em São Paulo, São Paulo tem muito trânsito, então ela aproveita todos os dias no caminho do trabalho, para colocar o Evangelho, e ouvir enquanto ela está indo ali para o trabalho, dentro do carro dela, sozinha. Então ela para para refletir, ela para para conversar com Deus, e ela até sempre gosta de compartilhar, usa as redes sociais de forma positiva, ela compartilha o Evangelho nas redes sociais, para que outras pessoas também façam isso, ouçam o Evangelho, conversem com Deus ali para começar o dia bem. Então pensa nisso, tenta ver um dia ali do seu dia, eu por exemplo gosto de fazer antes de dormir, antes de relaxar ali, ter minha noite de sono, eu converso com Deus e agradeço pelo meu dia. Então vai procurando uma saída aí no seu dia a dia, para ter essa conversa, esse tempo com Deus. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava, alô, meu Deus, senti saudades tuas, e acabei voltando aqui, Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar, embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado. Meu coração cansado resolveu voltar, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava, alô, meu Deus, senti saudades tuas, e acabei voltando aqui, gastei a minha herança, comprando só matéria, restou-me a esperança, de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, com o coração ferido, mas volto convencido, que este é o meu lugar. Eu não me acostumei, nas terras onde andei, eu não me acostumei, nas terras onde andei. Você, durante esse tempinho, já parou para pensar em algum momento do seu dia que você vai conseguir encaixar essa conversa com Deus? É sempre muito bom, hein? Então, vai pensando durante o programa, refletindo, pensando na sua rotina, na sua vida, para não deixar de conversar com Deus, que você vai ver a sua vida, o seu dia, vai fluir de forma mais calma, mais tranquila, sempre com esperança e muita fé. E é o tempo que reservamos para rezar, para conversar com Deus, que vai dar um significado novo e especial aos demais tempos da nossa vida. Olhamos, então, para Maria, a mulher disponível ao Senhor, a mulher que sempre encontrava na oração a força para caminhar com coragem, e é porque rezava, que teve amor para dizer sim, Senhor. Aconteça na minha vida a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, um anso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.